Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és Cascata-Sã-Juanina, dirigida sobre um monte, no meio da nebulina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Vê-te assim abandonado, nesse timbre pardacento, Nesse teu jeito fechado, te queimói um sentimento, e é sempre a primeira vez, em cada regresso à casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. E boa tarde a todos, e boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença nesta sessão de homenagem ao Manuel de Novaes Cabral, que se insere um conjunto de homenagens que coletivamente designamos por retratos de uma cidade. Em primeiro lugar, gostaria de dizer-vos que é para a árvore que eu represento aqui essencialmente, um privilégio, um prazer, estar agora, neste momento, a iniciar esta homenagem com tantos amigos do Manuel nesta circunstância. Em segundo lugar, uma palavra para pedir a vossa compreensão, e talvez a vossa fruição, para um momento em que poderão estar muito próximos da arte mais contemporânea. Foi a forma que nós a encontramos de permitir que a exposição se mantivesse e, simultaneamente, podermos ter a oportunidade de ouvir os nossos oradores e o nosso homenageado. Em terceiro lugar, uma palavra ao engenheiro Mário Seca. Infelizmente, ele não pode estar connosco hoje. Está, esperamos nós, a atravessar um momento um bocadinho mais difícil, no seu habitual vigor, na sua habitual energia, mas esperemos todos que ele recupere rapidamente e se junte a nós com o seu estilo de personalidade que tanto nos impressiona. Em quarto lugar, iria fazer só uma breve referência à sequência das intervenções. Em primeiro lugar, Isabel Ponce Leão dará uma palavra sobre este ciclo de homenagens e, em seguida, tomarão a palavra, dando o seu testemunho da nossa personalidade a homenagear, o professor, perdão, o magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o professor, doutor Eduardo Fontinhas Fernandes e... António, perdão, o Eduardo Vítor. Posso trocar agora a chamar António? E, seguidamente, o doutor Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Finalmente, teremos a possibilidade de ouvir o Manuel Vaz Cabral falar deste evento, de si e do que lhe aprouver, e que muito nos agradará, com certeza. Portanto, eu começava por dar a palavra à Isabel Ponce Leão. Muito obrigado. Muito brevemente, dizer que este ciclo de homenagens encerrará daqui a breves semanas com a obra da Grunhosa. Faltou-nos ainda o professor Sobrego Simões, mas esperamos que ele recupere e que ainda se possa fazer a homenagem que lhe é devida. É um prazer estar aqui, a homenagear o Manuel, de uma geração mais nova que os outros homenageados, e acho que isso faz todo sentido e tem toda a importância. Eu aproveitava, enquanto comissária deste ciclo de homenagens, para fazer um agradecimento particular ao jornal As Artes Entre as Letras, que acompanhou sistematicamente todas as homenagens que aqui fizemos, publicando fotografias e textos sobre as pessoas que a árvore homenageou. É assim que, em conjunto, nós conseguimos fazer alguma coisa, trabalhar e, ao mesmo tempo, conseguir divulgar. Obrigado. Era isto. Para o Manuel, é um prazer ter-te aqui. Um beijo-lhe para ti. Obrigado. 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 Muito boa tarde a todos. Osneis. Ele agradece o convite por estar aqui presente. Eu pensei que vinha aqui como revanche do Prode e Contra, não é pressuposto que o António não se enganou, e tínhamos dito que vinham a falar sobre o presidente do Instituto Vinho do Porto. Eu parei na mesa que, afinal, é presidente das Águas. Não sei se escomparar, mas acho que está aqui na sessão. Noventamente, pensei que era uma homenagem às Águas de Gaia, mas não sei se o presidente de Gaia tem isso. Como é que se pode começar a falar sobre o Manuel de Novaes Cabral? Eu poderia dizer, sendo eu o leitor de uma universidade que é conhecida pela Universidade dos Vinhos, que seria uma casta do início dos anos 60. Para alguns, se fosse para o meu filho, seria das vinhas velhas. Para outros, seria um vinho novo, um tempo para mim, não sei, não é? Como é que poderíamos, como é que poderíamos, como é que poderíamos, como é que poderíamos começar a o Manuel de Novaes Cabral? Em a matriz em direito, em economia, em estudos europeus, se fizéssemos isto em uma análise convencional? Eu diria que é à luz dos nossos dias, quando se vai hoje e no futuro. Quando se pensa que o futuro passa por projetos multidisciplinares, sistémicos, eu diria que o Manuel de Novaes Cabral seria licenciado em estudos gerais. E, portanto, eu consegui apresentá-lo, não como o Manuel de Novaes Cabral, licenciado em qualquer coisa, mas como um homem de cultura, de paixões, mas essencialmente, eu acho que é um homem do território. Um homem do território, não só por... um homem do território com as falhas, mas também o nome do vinho, que ele é muito conhecido, pelo menos nesta sessão, mas é uma pessoa que estabelece pontos, pontos entre espaços, entre civilizações, entre pessoas. Isto é muito importante, muito ver escórdia, e na parte final tentarei dizer porquê. Ele atualmente desempenha as funções, diria, que é um embaixador do território de um vinho, e que tem levado o Porto, o Porto-Cidade, e o Porto, enquanto o seu vinho, aos quatro cantos do mundo. Isto é muito importante. Ele, desde cedo, eu estive a estudar o seu percurso, há questões que não se poderão dizer aqui numa sessão destas, mas sempre teve um enorme cedo em conhecer, em socializar, e eu diria mesmo que é um cidadão do mundo, e desde cedo percebeu que o futuro passava pela globalização. Conhecer, o que é que significa conhecer? Se olharmos para o Porto-Cidade natural, conhecer significa viajar. O seu primeiro Erasmo, estive a ver, foi um inter-rail. Ele fez um inter-rail, os seus tempos foram roubados, este, pelo menos, é aquele que está escrito e descrito, os outros já dizem lá, que não descrito, e ele percebeu que a Europa é um anão no mundo global. E isto tem muito que se pedia, porque ele continuou a conhecer, desde o norte da África, e a América Latina, nomeadamente a Argentina, em Mendoza, que é uma zona muito ligada aos vinhos, a Ásia, e percebeu que os livros de grafia têm uma dimensão, os livros de grafia têm uma dimensão, eu vejo mal ao pé, os livros de grafia hoje têm uma dimensão totalmente diferente. Nós temos que procurar uma fotografia em Portugal, vemos sempre a Ásia do lado direito, e a América do lado esquerdo. Mas só nós é que vemos isto na Europa, porque se formos aos Estados Unidos, certeza que o Trump não vê um livro assim, de certeza que um chino é um japonês, não vê um livro da mesma forma. Para bem de nós, ele percebeu, deve ser, que os livros de grafia têm uma diferença consoante o país onde estamos a contar. E para nós é importante, porque nós olhamos para Portugal, e nós Portugal e Espanha, justamente os italianos, fazemos parte daquela, somos a chamada periferia mal-tomorada na Europa. E estávamos sempre a reclamar mais coesão entre o Norte e o Sul da Europa. Então, aqui os geógrafos, que terão acompanhado isto, e que mais sabedores do que eu. Mas hoje podemos ver que este espaço da Ibéria terá muito mais oportunidades para a Europa do que há uns anos. Não é porque a Sra. Mérida teria ido aqui há pouco tempo e se haver recebido a necessidade do Porto. Bem, o Porto, porquê? Porque o Porto respira a economia do Norte, a economia do país. Porquê? Porque Portugal e a Ibéria podem ser uma esperança para a Europa. Primeiro, porque se formos olhar para os últimos espaços da Europa, os últimos passos foi a ligação aos países do Mediterrâneo. Lançar um grande programa de cooperação entre o Sul da Europa e os países do Mediterrâneo. Estamos a falar do Marroco, da Argélia, do Egito. E porquê? Porque nós temos este espaço e esse programa, que purosamente chamamos de Prima, que é uma coisa que nós associamos a outras pessoas que vivemos desenclando, o programa Prima, ele terá de ser acompanhado para o futuro da Europa. E, por outro lado, este fechamento do Trump, que eu acho que é uma oportunidade, eu acho que o que está a acontecer para nós é uma oportunidade, o fechamento do Trump ao México, à Colômbia, que são países em expansão, que são países muito europeus, pode ser uma outra oportunidade para Portugal e Espanha. Curiosamente, no Prima, estão os países do Sul da Europa, mas também está a Alemanha e a França. Portanto, a Alemanha percebeu que nós podemos ser, não a chatice que a Europa, o problema da Europa, mas podemos ser a oportunidade da Europa. Porque temos uma forte ligação à América Latina e uma forte ligação à África. Portanto, o curso de Manó Cabral mostra que somos seres de várias origens e muitos cromassomos. Portanto, isto está dito. Sem dúvida que o Manó Cabral vindo do Douro ou da Beira Alta, isto porque, nas velhas de Tumadizer, Cabrais, Amarais e outros cromais, me veio para desaguar aqui ao Porto. E, curiosamente, veio desaguar ao Porto com uma marca que não marcou, desculpem esta redundância, que é a marca Unesco. Ele veio desaguar ao ser do histórico do Porto, à Rua das Flores, e o ser do histórico do Porto tem uma marca Unesco onde ele agora faz as famosas fontes que eu chamei de território, que é o Douro. Portanto, a marca Unesco é uma marca que marcou. Eu deixaria aqui a marca Unesco e a Rua das Flores. A marca Unesco porque nós conhecemos o Douro ligado a Gaia. Está aqui, o Sr. Presidente, eu vim aqui e eu ver umas coisas sobre Gaia, mas retém-me aqui. Acho que... Gaia... Gaia é Gaia, mas não é Gaia. Portanto, eu vim falar do Douro vinheteiro de onde eu venho. O Manuel Cabral conhece muito bem o Douro do Silêncio. O Douro do Silêncio é o Douro para lá do Punhão, que é um Douro onde tudo é possível sentir, quando tudo podemos pensar e não é só para o facto de ser uma paisagem Unesco de património da humanidade, mas é mesmo um local mágico. É o chamado Douro do Silêncio onde os barcos já circulam mais lentamente. Com esta marca Unesco, o Mano Atural vai parar no Instituto de Vinhos do Porto. Podemos dizer que há alguém que resolve problemas no Instituto que também é um sítio chato onde vamos saber algumas bucacias. não, o VINP é um assunto, é um instituto que tem de ter pessoas muito com uma formação quando aflou em estudos gerais muito vasta de cultura, pessoas que sejam diferentes. Isto porquê? Porque hoje em dia ninguém consegue vender um vinho sem um território. Não é possível, porque os vinhos que são produzidos num lar ou num outro mundo podem ser iguais. E isso só para os químicos. Os vinhos têm de ser produzidos com o território, eu não consigo colocar no microfone, aspas, os vinhos têm de ser vendidos com uma narrativa. É preciso uma história, é preciso essa narrativa. E isso é preciso saber levar aos quatro quartos do mundo e o Manuel Cabral acho que conseguiu. E por isso, para vendermos o território são necessários embaixadores, sejam homens de cultura, sejam amarães, neste caso, cabrares. o Manuel Cabral num livro muito curioso no seu dobro Batistão de Civilização, revela que é um homem apaixonado essencialmente pelo dobro. Ele diz e acredita e passa a palavra o vinho é mais do que o vinho, é o território onde nasceu a cultura que o acompanha. Mas, curiosamente, as flores são um percurso que o marcam. Não pela Ruizy, porque às vezes nós não sabemos, nem sabemos o que é que ele fez lá, mas, por exemplo, estive a ver nas Alamedas, na Alameda, as Blicínias, ele diz logo, seja lá ou seja no copo de vinho e numa canela ou em torno de canelas com porto, marca sempre as flores marcam qualquer coisa. Mas, curiosamente, eu vou aclarar aqui um gosto picante pelas flores. Eu não sabia que as flores também tinham que ter um lado picante. E ele disse, escreveu isto, tomei em minhas mãos uma camélia para colocar só no teu pecado com pudor mas sem segredos. Oh, menina nua, ai, este aí é que eu não sei explicar. Juro, terá de ser. Se tem, se eu puder não sei o que é com a água não era falta de ver. A menina nua, ai, não sei como é que é o que está a esta igreja. Eu gostaria de deixar aqui quatro, cinco pinceladas nesta tela do Mano Cabal. Primeiro, um enorme gosto pela história. As histórias sabrá ele contar, mas ele sempre cultivou ao longo da sua vida nos diferentes locais no que ocorreu um enorme gosto pela história. Seja na escrita de um amor de flor bela e portanto, mais uma vez as flores marcar, uma ao Cabral, seja na parte da escrita que ele tem, sobre o padre Luís Gonzaga e Jorge Amado, um grande poeta, um grande escritor que a todos nos une e que ele mostra nos direitos finitos do internet que foi salvo pelo mar. Eu julgo que isto é uma marca muito forte e que ele relí e que eu não gostaria de falar mais. Isto não é uma paixão, mas também uma enorme generosidade que ele tem atrás, sempre de um sorriso atrás destes óculos. Se não é o Mano Cabal, há sempre um sorriso atrás destes óculos. Temos óculos, de massa, fortes, mas tem sempre um sorriso atrás. E portanto, e essa generosidade está muito bem expressa quando ele escreve é tipo de falar com o padre médico e lhe cito. Ele deu a mão ao gaiato, construiu uma casa, falou-lhe um homem, isto é muito rico, é de uma enorme generosidade. E esta generosidade que ele transporta atrás de um sorriso atrás dos óculos. Nunca sabemos se ele está chateado, se está contente, mas é a sorriso que nunca sorrisa. Isto é a minha maneira de estar, como não é o Cabal, como não é o Cabal. Eu juro que todos nós, ao longo da nossa vida, temos uma tendência de antecipar o futuro. E portanto, todos nós falhamos. E por isso eu vou tentar terminar aqui com falhança, que é tentar antecipar o futuro. Eu juro que o futuro está nos homens que vão fazer diferente. Que começaram a contar histórias, falei aqui com um amigo, contar histórias nos homens que vão fazer aquilo que as máquinas nunca vão conseguir, que é criar imaginar num centro como este, acho que é o melhor local para falar, fazer aqui uma homenagem ao Manuel Cabral. Portanto, o que as máquinas vão fazer é aquilo que vão complementar, vão-nos tornar a vida melhor, vamos ter mais tempo para as imunidades do Manuel Cabral. Mas, eu juro que, o meu caro Anel, numa altura em que achamos que as máquinas que vão substituir os homens, eu acho quem vai marcar a diferença são os homens de cultura. E por isso, meu caro Anel, tendo este brinde com água que não posso fazer, eu acho, meu caro, que a nossa passagem pela vida, tão importante que não tem mais e para ver o futuro, o que importa é ser nos bons antepassados, o que importa é estarmos bem com a nossa consciência e por isso, faço-te um chin-chin como a canela que tinha de porto no ar. Boa tarde a todos, um cumprimento muito especial ao professor Eduardo e ao António, queria-me um abraço. Queria, naturalmente, agradecer ainda um bocadinho em dúvida sobre se era mesmo a mim que me queriam convidar e a prova é que nos trocaram no início, então eu não tenho a certeza de ser ameaçada de estar cá, porque me questionei porquê trazer alguém do Centro da Área Metropolitana, que vê o nome de Gaia, a falar sobre o Manuel Cabral aqui nesta zona que é verdadeiramente o centro histórico da Vila Nova de Gaia, onde cresce a cultura e na verdade eu tenho que dizer com franqueza e agora a sério que eu só conheço o Manuel Cabral há cerca de 4 anos, 5 anos, pessoalmente. e por isso perguntei-me a mim próprio porquê eu teria que haver alguma razão e eu acho que a razão está talvez na profundidade das coisas e na profundidade das relações que se estabelecem. Nós às vezes conhecemos uma pessoa durante muitos anos e nunca a conhecemos verdadeiramente e entablarmos relacionamentos com outras durante um curto espaço de tempo e parece que as conhecemos há uma vida inteira. Eu acho que o Manuel Cabral tem muito essa lógica intimista nas relações com quem verdadeiramente estima e eu acredito que nos estimamos desde os primeiros momentos que nos conhecemos e a certa altura partilhámos em momentos também muito curtos mas partilhámos ideias que pareciam muito muito gêmeas quando falávamos de duas coisas em que nos aproximam um jogo uma o vinho e outra e outra a região. O vinho porque verdadeiramente eu julgo que há hoje uma necessidade muito evidente de assumir o vinho do Porto como um elemento que faz parte das nossas vidas. Eu sou daqueles que têm um medo enorme de matar a galinha dos ovos de ouro aliás uma fábula exatamente a fábula da galinha dos ovos de ouro e do homem tão ambicioso tão ganancioso tão ganancioso que querendo aproveitar as galinhas todas querendo aproveitar os ovos todos de uma vez da galinha matou a galinha abriu-lhe a barriga pensando que daí tirava os ovos todos de uma vez e esqueceu-se que provavelmente com ela viva de uma forma mais gradual mais paulatina conseguiria a riqueza também de uma forma mais longa e mais duradoura. Eu acho que em muitos momentos da nossa vida coletiva nós tendemos a com ganância matar verdadeiras galinhas dos ovos de ouro foi talvez assim como em alguns momentos do quadro comunitário eu julgo que está a ser um bocadinho assim comemos o risco de ser assim na nossa atividade pujante que é a atividade turística eu há dias tive que ficar alojado em Lisboa e tentei marcar um sítio no booking e fiquei surpreendidíssimo que Lisboa está com preços mais baratos do que o Porto do que o Porto a nossa região para esses hoteles claro que traz explicações com certeza muito maior o nome do hotéis etc mas chegamos a certa altura a um momento em que tememos que haja aqui um fornezinho que ontem o Banco de Portugal foi chamando foi anunciando como uma espécie de pré-aviso de bolha e nós sabemos que estas bolhas quando não são controladas reventam a que me trazia aqui sou outra que era agradecer muito mais para o Manolo Cabral que hoje como nós os dois o Eduardo e o António é vítima mais do que agradecer quem teve esta ideia porque ainda por cima isto não é para homenagear o Manolo Cabral isto é para homenagear um conjunto de pessoas e um deles é o Manolo Cabral e eu sinceramente agora digo isto se sentirem algum botão intimista ou pessoalista na coisa pois não é bem a mal eu acho que nós estamos mesmo muito a precisar de nos homenagearmos uns aos outros porque eu acho que vivemos numa região muito especial a nossa região é extraordinária a região a Brioza a região do trabalho mas é ao mesmo tempo uma região muito especial porque muita dificuldade em valorizar os seus talvez tirando o futebol não há muitas áreas onde nós tenhamos um orgulho extraordinário no que somos e sobretudo uns nos outros e eu já passei por outras paragens nomeadamente na minha outra vida no ensino e outras paragens que até se podia dizer à partida mundos do ponto de vista desenvolvimentista menos avançados do que o nosso a primeira vez que fui da aula para Cracóvia não posso dizer que Cracóvia fosse uma cidade muito avançada do ponto de vista do que a Colónia fosse um país muito avançado do ponto de vista do ponto de vista enfim desenvolvimentista mas estava ali uma cidade carregadíssima de história carregadíssima de memória carregadíssima também de uma presença de uma omnipresença a presença de João Paulo II que tinha nascido e que nasceu a 20 quilómetros da Embada-Bits e nós percebíamos que em todo o sítio onde andássemos a presença dele era absolutamente omnipresente e quando temos contato com outros percebemos com outros povos com outras gentes com outras cidades percebemos como nós próprios somos exigentes uns com os outros as grandes decisões da região a região parte-se e parte-se penso eu em certa medida por alguma incapacidade de se perceber que quando nos partimos nos fragilizamos e quando nos fragilizamos os outros são mais fortes e eu tive uma experiência que tive oportunidade no último almoço que o Manuel Cabral me apagou porque eu não apaguei eu tive a oportunidade de lhe contar de me fazer como situação do que estava a acontecer com a reprogramação com a descentralização ficamos umas breves impressões e eu dizia eu estou muito convencido que desta é que vai ser porque pela primeira vez e é verdade que eu me lembro historicamente pela primeira vez a região norte do país toda a região as cintas e a área metropolitana do Porto acordaram acordaram no sentido também acho que acordaram mas assumiram um acordo de um pacote financeiro no âmbito da reprogramação do quadro comunitário é a primeira vez porque é a primeira vez que a região se organiza de forma cooperante para distribuir dinheiro que é talvez a coisa mais difícil que nós temos porque é que uma região não se organiza para distribuir dinheiro porque a região antes de começar a pensar enquanto tal pensa enquanto conjunto dos presentes de carta cada um a querer ter as maiores obras no seu conceito ou o conjunto da estima a área metropolitana cada um a querer puxar o maior volume de dinheiro e às vezes a fazermos discursos e a termos discussões inócuas que é eu preciso muito de dinheiro porque estamos muito atrasados e para recuperar e no âmbito da estratégia de coesão nós precisamos de mais dinheiro porque a coesão é mesmo isto é robem dos vós que vai dar a quem tem menos e verdadeiramente isto nunca nos tem levado a lado nenhum porque eu presencio e agora não é o que me contaram é o que eu sinto e se calhar outras pessoas com certeza sentirão outras coisas eu tenho sentido que há um certo gáudio no centralismo quando olham para o norte esta zona onde eles vêm de vez em quando quando olham para o norte e veem estudo partida e discussões sobre acima do dobro contra acima do não saí do ano contra a área metropolitana e acham isto engraçado aliás marca o próprio subdesenvolvimento e enquanto nós discutimos isto eles estão já a operacionalizar o dinheiro mesmo sabendo que não têm grande dinheiro do quadro comunitário porque já deixaram de ser a região de convergência mas conseguiram a proeza de enquanto nós nos distraímos a discutir os testões que devem vir ou não eles estão já a discutir o orçamento de Estado que é a forma que têm de compensar o quadro comunitário que não têm aparentemente mas que têm na verdade porque conseguiram com a tese daquilo que em português se chama o spillover conseguiram captar dinheiro que em condições normais não captariam e por isso eu acho verdadeiramente que nós deveríamos ser aquilo que o Manoel Cabral é deste lado do vinho e do território que são os dois nas duas palavras aqui eu posso mostrar e não falei não ia falar de pontos neste sentido porque ia falar da ponte e do que ele pode representar como inspiração para da ponte travessia e da ponte pessoa e de facto coincidência o professor Fontinhas Fernandes falou e disse e é pontos que nós precisamos mas pontos entre nós que ele representa e por isso quando eu pensei porque é que me convidaram admito convidaram-me porque temos lá as cavas com o vinho do porto porque o IVDP tem a relação com o vinho do porto ponto final porque temos uma relação umbilical e eu ainda hoje fico surpreendido como sou interpelado na rua sobretudo no porto e me dizem olha a maior parte das pessoas diziam parabéns também nem todos não é? isto não era expectável mas diziam parabéns para vocês porém receberam o porto na Câmara e nem sou do mesmo partido e o Maná sabe não somos mas eu gostava muito que ele fosse e olha vocês entendem aquelas lutas do fogo de artifício de São João um à meia-noite e um à meia-noite e vinte isso não era muito saudável e eu acho que de facto hoje as pessoas também querem laços querem pontes entre nós querem pontes entre nós é uma alcança muito próxima de uma pessoa de cada nossa região querem pontes entre nós e eu acho que estes momentos servem para isso mesmo eu aceitei vir cá não sabia muito bem porque é que me tinham convidado continuo a não saber mas aceitei vir cá primeiro para dizer que um tipo que só conhece o Manuel Cabral há quatro ou cinco anos tinha que vir dizer que eu conheço há tão pouco tempo que a grande hipótese de me enganar sobre o que vou dizer existe mas estou sinceramente persuadido de que se trata de uma das grandes pessoas da região e uma das grandes pessoas do país e como conheço há pouco tempo a margem dele é enorme então eu posso dizer à vontade se daqui adiante correr mal eu posso dizer que não me conhecesse tão bem que eu possa dizer as pessoas vão ver na minha cara e nos meus olhos que é genuíno que é honesto e que não estou aqui a fazer favor nenhum porque ele transmite em tão pouco tempo esta doçura que é a doçura do vinho esta forma de ser e de estar que é de alguém disponível para fazer pontos ele não se preocupa se a ponte está do lado do alivador ou se devia estar abaixo da ponte do alivador ou logo a seguir à rávida ele não está para aí virado mas ele se for posto a discutir ele dirá por que não pensar em ter um lugar de sítio porque verdadeiramente aqui no Porto Gaia construir uma ponte esta já física travessia como custa apenas basicamente um pilarete de uma ponte que se construa no Tejo pode bem discutir-se na base de fazer não uma mas duas ou três nem que seja por etapas ele faz este papel bem é um homem que une e nós precisamos de gente que une é um homem que valoriza os outros e nós precisamos de nos valorizarmos uns aos outros e sobretudo valorizar o outro é um homem que adora a região que pensa a região e eu só tenho pena de não haver uma forma qualquer de nós legislarmos uma tarde por semana em que possamos ficar libertos do cada móvel do computador das nossas atividades da agenda e nos podermos encontrar todos e discutir se calhar sem agenda como hoje não sabia disseram lá para não homenagear um homem da cidade não sei o que mas não tinha nenhum nenhum tema concreto que não fosse o próprio com o Nau Cabral e podermos discutir e trocar impressões em muitos momentos discutir e trocar impressões na conflitualidade que é boa mas numa conflitualidade que vise a ponte e depois para terminar esta doçura não é simplismo esta doçura não é afetividade carente de racionalidade e esta doçura não é sequer falta de gana só se sobrevive no meio em que o Nau Cabral está e continuará a estar espero eu e tudo me empenharei para mostrar que está muito bem só está num sítio deste a fazer este trabalho quem para além da doçura tem a garra das raízes das vinhas do alto de ouro que penetram mesmo sem grande terra penetram no meio do xisto e portanto ainda por cima esta coisa espetacular é que não é fácil encontrar alguém que seja musculado do ponto de vista da sua forma de ser e doce ao mesmo tempo ou é doce e provavelmente será sobretudo uma senhora para seguir o estereótipo ou é musculado e só diz coisas radicais e ele é ao mesmo tempo um homem de convicções persuasivo que sabe o que é que nós deveríamos ouvir mais vezes e não ouvimos porque não temos tempo para nos ouvirmos uns aos outros e ao mesmo tempo uma pessoa que com a sua doçura transporta do vinho do porto para a região uma forma de ser e de estar que a região precisa muito então e agora eu não devia estar aqui de facto não devia estar aqui porque eu lido mal com estas coisas e não é qualquer tipo de modéstia lido mal com estas coisas e estou aqui devido a um equívoco de outra pessoa que não está aqui connosco e eu peço ao Edgar para mandar um grande abraço ao pai e que eu tenho muita pena que não esteja porque ele é o grande responsável só que equivocou-se quando já no verão do ano passado talvez quando falou nesta nova série de homenagens o Amando José que é o presidente desta casa é a pessoa que eu muito estímulo e com quem converso muito neste sentido que o Eduardo estava agora a referir também vamos fazer um novo ciclo de conferência e falou em nomes nomes que já foram aqui falados Luís Valente Oliveira Luís Portela Manoel Sobrinho Simões todas algumas instituições e uma das instituições que queremos incluir na homenagem há aqui desculpas a Isabel Poço de Leão a Nassalete o António Baixa Moreira todos e eu confiante quando ele me fala no Instituto de Filipe eu digo sim quando é distribuído o programa eu vejo o meu nome portanto é um equivo manifestamente portanto há aqui esta perspetiva que explica muito que enfim não é que houvesse muitas pessoas que pudessem estar aqui mas podiam estar aqui pessoas que me conhecem há muito mais tempo no sentido que agora o Eduardo esteve a referir Fontainhas eu conheci todos os amigos há muitos anos o Eduardo explicou agora a nossa relação é uma relação que vem das nossas funções inclusivamente e os convites não partem de mim passam por mim mas partilho a responsabilidade acho que é uma boa responsabilidade com a Mário Seca com a Comissária com a Isabel Poço de Leão e com outras pessoas que participaram nessas conversas e obviamente aquilo que está aqui presente e como se viu bem nestas intervenções é o território é o território o Fontainhas solidou isso muito bem é um produto de excelência um produto universal um grande produto da nossa da nossa economia mas eu diria mais da nossa cultura que é o vinho do Porto com o vinho do Porto nós ligamos a tudo aliás eu costumo dizer que o vinho do Porto acompanha o Porto acompanha hoje não desculpa mas efetivamente e está o território e a região neste sentido obviamente eu gostava de sublinhar duas coisas primeiro estas duas personalidades da região e do país que me madeiam o António Fontenhas Fernandes igual já não sei Fontenhas Fernandes é reitor do Livro de Trás-Montes e autor como todos sabem mas é também o Presidente da Crute do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas tal como o António o Eduardo Vítor Rodrigues é Presidente da Casa de Vila Nova de Gaia onde está uma parte do território ligada ao vinho do Porto o entreposto que faz parte legalmente o entreposto de Vila Nova de Gaia faz parte da região da Casa do Douro e é também Presidente da Casa do Porto enfim para além de outras funções que é do Estado e portanto eu quero agradecer muito eu Fontenhas leu tudo o que eu escrevi e publiquei até foi às licinhas tudo o que eu e ao Padre Américo tudo o que eu publiquei e eu acho que eu leu algumas coisas que eu não publiquei e isso aí imagino que tenha havido aí algum espírito tanto de orelha mais enfim mais agudo e o Eduardo Vitor fez esta reflexão que também é uma reflexão que tem a ver com com a nossa vivência coletiva com aquilo que nós somos enquanto cidade enquanto região e aquilo que é ou pode ser o nosso futuro e aquilo que é o nosso futuro obviamente tem muito a ver com a evolução da ciência e tecnologia e enfim estão aqui responsáveis altos responsáveis ligados ao Vinho de Porto nós gostamos de dizer que somos a região marcada e implementada mais antiga do mundo e vivemos muito da história e a história é muito importante a história ajuda porque tem a história e as histórias ajudam muito a ver o vinho mas não podemos esquecer que nós temos também muito associado ao vinho desde a plantação desde enfim genótipos enfim das castas até à parte comercial e às vezes esquecemos isso até à produção nós temos aqui muita inovação muita tecnologia muita ciência incontrolada e temos cada vez mais e estamos e eu tenho pelas funções que exerço a possibilidade de ver isso em vários sítios e de comparar e estamos entre os primeiros entre os primeiros sendo que a vida é muito difícil porque a competitividade neste eu já eu vim aqui eu escrevi uma data de coisas mas não não posso comemorar e nem posso dizer muito que como lhes disse lido mal para estas coisas mas tenho de fazer alguns alguns agradecimentos primeiro a todos que estão aqui e hoje é um dia difícil dia difícil pelo tempo pelo trânsito e porque é uma série de outras coisas onde eu gostaria de estar exatamente resta ao lado eu gostava de estar com o Mário Pula na apresentação do livro dele eu gostava de estar com o Francisco Pavão e com o Sebastião Pedro Azevedo que me falou há pouco na apresentação do meu cônso da República Checa eu gostava de estar em mais dois ou três outros sítios e obviamente não posso estar por esta herboria razão por ter de estar aqui 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 na portanto em primeira linha eu queria agradecer para além dos intervenientes e dos organizadores eu queria agradecer a todos que tiraram algum do seu tempo para virem aqui ouvir sobretudo ouvir os intervenientes depois a árvore esta casa tem papel muito importante tem raízes muito profundas esta casa tem papel muito importante na cultura da cidade e por isso já referi o Amando Seca Pedro já tem que não esteja cá mas gostava de invocar também José Rodrigues me convidá-me a fazer a Bias em Vila Nova de Cerveira com a homenagem que eu vou ao José Rodrigues mas de facto o José Rodrigues era também um amigo muito especial eu contei isso num texto que fiz para uma revista da Faculdade de Teologia da Universidade de Metóloga que fui praticamente toda dedicada a ele o José um dia disse-me qualquer coisa como isto estávamos lá em Vila Nova de Cerveira no convento de São Francisco e ele diz-me opa aquele jeito dele todo conhece a Laura eu não sei porque é que eu gosto de ti eu não sei não sei porque é que gosto de conversar contigo mas não fazes-me falta eu preciso de conversar contigo e eu acho que isto vai muito de encontro como disse o Pontainhas é o que disse o Eduardo vai muito de encontro à necessidade de nós conversarmos independentemente de como nós estamos dos nossos posicionamentos as pessoas encontram-se independentemente das pessoas de natureza política só lembro da policy ou da politics mas as pessoas encontram-se pela inteligência as pessoas encontram-se pela forma como são capazes de se encontrar nas divergências e eu acho que quando falavas há bocado em pontos e tu também igual quando falavam em pontos tem muito a ver com isto tem a ver com o encontro da divergência porque é na divergência que nós crescemos é na divergência que nós assumimos e sedimentamos as nossas convicções é na divergência e depois na eventual convergência que nós somos nós próprios e que nós crescemos eu acho que nós crescemos muito mais na divergência do que na convergência todos nos dizem que temos que ser focados e ter objetivos e não sei o que obviamente temos que ter alguns objetivos mas também temos que ter a capacidade de deixar algumas coisas acontecerem e eu tenho tido a sorte e agora termino mesmo eu tenho a sorte de ao deixar as coisas acontecer ter condições para agarrar algumas oportunidades que me surgiram eu desde muito pequeno percebi que a minha função no mundo não era não era ter dinheiro não era ser rico não era fazer tantas coisas por isso mesmo procurei sempre fazer coisas que me descem gozo e tenho tido a sorte de fazer coisas que me descem gozo mas o importante na nossa vida eu acho que não é gostar daquilo que fazer é fazer por gostar daquilo que temos que fazer são duas coisas e isto é muito mais difícil isto é muito mais difícil portanto eu tenho tido a sorte de conseguir ao longo da minha vida e nos diferentes sítios onde eu estive de fazer coisas que gosto mas também obviamente que tenho a obrigação de fazer por gostar e tudo que faço e tenho tido uns belíssimos gabinetes em vários sítios como também no Instituto de Porto como tive na Comissão de Coração como tive na Câmara de Porto e portanto enfim muito obrigado a todos muito obrigado em particular ao Pai Faldainhas e ao Eduardo pelo enfim pelas palavras imersidas que disseram repito e eu considero que isto não é propriamente uma homenagem isto é uma homenagem enfim a uma série de instituições e a um conjunto por onde eu passei e a um conjunto de pessoas comigo que trabalharam e em particular uma homenagem pelas funções que dizer-se agora em particular uma homenagem a uma região e uma homenagem a um produto que são efetivamente grandes embaixadores não é não é do dono não é do porto é efetivamente o grande embaixador do país portanto muito obrigado a todos e até sempre só para terminar só uma todavia muito rápida que é para agradecer a todos os presentes esta sessão e em particular dado que os oradores gostaram tanto da minha troca de nomes que eu vou agradecer ao António Vitor Rodrigues e ao Eduardo Conteir em assinantes a presença ao Manel umita pena minha vou-lhe manter o nome porque a elegância dele o permite muito obrigado a todos obrigado Obrigado.